As condutas nem sempre são sempre a mesma. Então você aprende a ser um pouquinho você, olhando a diferença entre os preceptores. Mas não aprende só a retina, aprende o principal. Nós trabalhamos com a retina, a gente sabe que a relação médio-paciente talvez seja tão importante ou mais, porque são doenças crônicas, do que a própria que você está ali com o conhecimento aplicado. Então, gente, aprende a lidar com o paciente, aprende a se dar bem com o paciente crônico. É difícil, é difícil você pegar a adesão do paciente ali que vai ter que fazer uma injeção todo mês. Aprende cada um e ele vai ser de seu jeito. Ele vai ver o Claudão trabalhando, vai ver o doutor Gustavo trabalhando, o doutor Vieira, vai ver todo o Fred, vai ver um tanto de gente. Mas vai ser o jeito dele que ele está seguindo com a contíncia muito legal. E nesse mundo de hoje, a gente só aceita a forma lógica esse seu contato. A gente gostou de ser aqui.